Fala aí pessoal, tudo bom? Ontem eu gravei os meus monitores aqui, eu trabalho com 5 monitores e eu não gravei a tela do Windows para mostrar como você pode configurar. Então tem a opção de você utilizar o Display Fusion ou o próprio Windows para você fazer essa configuração. Com o botão direito do mouse aqui na sua área de trabalho você em configuração de exibição botou direito, configuração de exibição você vai se deparar com essa telinha aqui. No seu caso pode ter só duas, se for só dois monitores. No meu caso eu tenho 5 monitores aqui, tá? E eu estou pretendendo colocar mais um, vou trabalhar com 6 monitores. Beleza? E aí o que você faz? Clica em identificar, ele vai aparecer a numeração em cada monitor. Por exemplo, você está passando o mouse aqui para a esquerda, ele vai para a direita. Então você consegue alinhar aqui, só você segurar e movimentar e soltar. Beleza? Onde você quer, por exemplo aqui, eu posso fazer a movimentação aqui. Entendeu? E ele vai ficar do jeito que você configurou. Aí você aplica e aí você vai testando. Lembrando sempre em identificar. Você vai saber aonde que está o monitor pela numeração. Outro ponto que você pode fazer também é o Windows no teclado e o P. O Windows P. Vai aparecer essa aqui, ó. Tela do computador somente. Duplicar. Estender. Segunda tela somente. Então aqui você tem muitas configurações para você fazer. Certo? Para deixar numa só, estender. Para... Ah, eu quero que o monitor 4 e o monitor 2 fiquem mexendo, exibindo a mesma coisa. Eu quero que o 1 e o 5 façam isso. 3 independente. Então você tem que ir fazendo os testes aqui, ó. Juntar, estender com a segunda tela, estender com a terceira tela. Então tem muitas configurações aqui que você pode testar. Quando é dois monitores, você pode colocar, duplicar. Aí no caso, ele vai duplicar o que está na primeira, no caso. E vai passar na segunda. E o estender, aí ele fica individual. Dois monitores individual. Se deu alguma coisa errada, você volta aqui e testa. Tá bom? E aqui na configuração de exibição para você fazer a organização na ordem certa, né? Ah, na hora que eu subir meu mouse aqui, ó. Do monitor 1. Esse que eu estou conversando com vocês, ó. É o 1. Certo? 1, 1. Então eu tenho os outros monitores. Eu tenho um aqui em cima do monitor 1. Se eu passar o mouse para cima, ele tem que ir no monitor 3. Se eu vou para o lado, monitor 2. Aí no seu caso pode estar na ordem diferente. Aí você baseia na numeração. Tá bom, gente? Então é assim que você configura. É simples, é fácil. Espero te ajudar de alguma maneira aí. Qualquer dúvida, manda uma mensagem aí. Valeu! Tchau!